E que tal algumas dicas para conhecer e aproveitar melhor cada uma das cidades-sede da Copa do Mundo? Um blog do Ministério do Turismo traz os detalhes e os roteiros turísticos para quem for viajar durante o Mundial. O blog Destino Brasil é um canal de informações para os viajantes que buscam lugares e experiências nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Todas as quartas e quintas, é possível conhecer o turismo na região de cada uma das cidades que vai receber o campeonato. Além de dicas como onde se hospedar, quais passeios fazer e até mesmo o que comprar. O conteúdo do blog Destino Brasil é feito de forma colaborativa. Para participar com dicas e sugestões, basta enviar um e-mail para o site do Ministério do Turismo.